Fala pessoal do Neza, eu sou o Rafrus e bom galera, dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje galera, vocês já, mano, mano, pera aí, vocês já conseguiram perceber que o meu Minecraft tá totalmente diferente aqui E mano, olha que da hora, vocês já viram aí no título do vídeo que esse vídeo daqui é pra trazer 3 addons que vai deixar o seu Minecraft mais realista e muito mais bonito, mano Olha só que da, mano, vou mostrar pra vocês só uma coisa Só pra vocês terem uma ideia, esse é o Minecraft sem os 3 addons que eu vou deixar pra você Olha só, como eu ando aqui, normalmente galera, normalmente ó, eu tô aqui no bioma de neve e mano, ó, se eu pegar uma espada Mano, vocês já conhecem todo o trâmite aqui, ó, agachado, pegando a espada, batendo E mano, vocês vão ver a diferença que esse mod aqui, olha o céu, presta atenção, bem aqui no Minecraft que tá sem os 3 addons E mano, vocês vão dizer aqui nos comentários se vale a pena ou não vale a pena vocês baixarem esse addon aí no seu Minecraft Pocket Edition E também funciona no Minecraft Bedrock pra quem gosta de jogar no computador Ou pra quem, na verdade, só tem o computador pra jogar e o celular não funciona Porque é como eu no caso, eu gosto muito de gravar aqui no Minecraft Bedrock Porque eu consigo gravar tranquilamente, sem nenhum problema e também deixar um vídeo legal pra vocês E olha só essa vila daqui, rapaziada Mano, quem sabe eu não posso tá trazendo até essa seed aqui pra vocês no Top 5 Seeds que vai ser um novo quadro aqui no canal, tá certo? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu vou tá trazendo essa vila muito da hora Mano, olha que da... Mano, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca vi uma seed assim tão top, mano, com... Do lado, do lado, a galera, a gente nasceu do lado de uma vila de neve Mano, na moral, top demais, rapaziada E voltando aqui com a textura, vocês já conseguem perceber que mudou muito, mano Mudou muita coisa, olha só o andado aqui que eu fico Olha só quando ele agacha e, mano, olha só como ele voa também Calma aí, ó, ele vem voando e, velho, olha que da hora demais, galera Deixa eu pular aqui e, ó, vou cair no chão e vocês vão ver Olha só como ele... Mano, todas essas animações vocês vão ter nesse packzinho que eu vou tá deixando aí pra você Eu baixei esse pack de addons lá no canal do meu amigo Nash Então, mano, passem lá no canal dele e fala assim Mano, eu vim pelo Rafrus e, velho, tá da hora demais o seu canal Tá certo, galera? Vocês vão me ajudar bastante Porque ele é um amigo meu e, velho, ele tá voltando aí com o canal, com o Minecraft E vai ser da hora demais vocês darem essa força aí Pra gente poder continuar tá gravando e produzindo conteúdo pra vocês aqui, tá certo? Então, mano, pra vocês baixarem esse addons eu vou tá deixando aí na descrição Esses addons, na verdade, eu vou tá deixando aí na descrição E, mano, olha só todas as movimentações que ele faz Eu vou tá deixando ele um tempo aqui pra vocês conseguirem ver E, mano, olha só o céu Olha só como tá aqui, mano, tá muito saturado E pra quem faz thumbnail aqui no Minecraft Pocket Edition Que posta vídeos aí no seu canal do YouTube Você pode fazer as thumbnails diretamente aqui do seu Minecraft Sem precisar tá usando muita saturação no seu Photoshop, tá ok? E, mano, eu vou tá mostrando pra vocês algumas animações Que a gente tem aqui nesse pack de addons, tá bom? Esse pack de addons aqui traz animações, traz saturação E também traz outra coisinha que eu acabei me esquecendo agora Mas não venha ao caso agora É só vocês baixarem e vai ficar top demais, né, rapaziada? E, mano, olha só isso aqui Quando ele fica agachado com a espada Olha só como ele fica, mano E quando ele bate também Olha só, mano Olha, velho, que da hora demais Top demais Pra você que quer fazer uma série survival E deixar o seu Minecraft mais top, tá certo? E olha só, mano Eu queria mostrar pra vocês isso daqui Quando vocês correm, tá? Olha só como a espada fica Calma aí Eu não sei se ela vai aparecer aqui Mas, mano, eu acho que ela não aparece Mas olha só como ele corre com a espada na mão, rapaziada Olha só que top demais Eu não sei porque não tá aparecendo a espada aqui pra gente Não sei se teve algum problema Tá, eu acho que a espada de diamante não aparece Eu não sei muito bem Mas vamos tentar outra espada aqui É, a espada de diamante não aparece Deve ser algum bug aí que ainda esse addon tem, tá certo? Então, mano, é só vocês baixarem E em breve o criador desse addon vai tá mudando aí Fazendo uma atualização pra poder funcionar direitinho, tá certo? Mas olha só, mano Todas as espadas estão funcionando Ela fica muito em cima ali Mas não tem nenhum problema, rapaziada Não tem nenhum problema Porque isso não vai afetar no seu jogo Você vai conseguir matar todos os mobs aí Tranquilamente, tá certo? E, mano, se você estiver gostando desse vídeo Já deixa o like Que o YouTube tá ferrando com o meu canal E não tá entregando todas as notificações pros inscritos, tá certo? E, mano, pra você fazer isso É simples, não vai gastar nada Só você se desinscrever no canal Se você já for inscrito, no caso Se desinscreve no canal E se inscreve de novo Ativando aí as notificações do canal Pra tá fortalecendo E se você não for inscrito Se inscreve agora Deixa o like E ativa as notificações Que vai tá ajudando muito aqui o canal Pra gente tá conseguindo Produzir mais conteúdo pra vocês, tá certo? E eu vou ficar muito feliz Se vocês fizerem isso, rapaziada Olha só como a galinha fica, mano Fica parecendo que ela tá de terno, né? E uma gravatinha, sei lá Mas, mano, top demais, rapaziada Esses são os três alunos que vão deixar Aqui o seu Minecraft mais bonito Com animações e tudo mais E, mano, olha só como ele corre Rapaziada, olha só como ele corre com a espada ali, ó Vocês tão vendo? Velho, top demais, rapaziada E pra você baixar e deixar o seu Minecraft muito mais bonito É super simples Vocês vão acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo Vão clicar aqui em prosseguir, tá? Vocês vão esperar nove segundos Quando bater os segundos aqui Vocês não vêm pra esse primeiro Vocês vão vim pra o segundo aqui, tá certo? Vieram pro segundo, sai e volta de novo Então vocês vão vir pra meu site aqui E olha só que bonitão meu site aqui Vocês vão clicar em download E assim vocês conseguem baixar Simples e fácil Aqui os três alunos para o Minecraft E deixar ele muito mais bonito pra você jogar, tá certo? É isso, mano Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo E olha só, parece... Sei lá, mano, que parece correndo Parece um gladiador Correndo atrás de alguém Pra poder dar a última espadada E ganhar E olha só, mano, como ele voa Parece que vai estar envergando a coluna Top demais Vai cair aqui, ó Ah, não, não Tem que ser de um negócio mais alto aqui Calma aí Um, dois, três e... Puf! Mano, olha que da hora essas animações, rapaziada Na moral, vale muito a pena você baixar Esse packzinho de Addons aí E é isso Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!